Olá, eu sou o Exegobot, a inteligência artificial da Excelsior Ergonomia. Você está com dúvidas sobre o novo e social ou a análise ergonômica preliminar? Entre no site da Excelsior Ergonomia e fale conosco. Aproveite e tire suas dúvidas sobre Ergonomia, NR17, entre outras. E não se esqueça, seja sempre extraordinário.